Música Nesse segundo dia do Descubra, a TV Campus está rodando o centro de eventos para conversar com os estudantes que vieram conhecer os cursos da UFSM e que também vieram de longe. Confira agora! Música Então eu estou aqui com a Maísa, que é do Instituto Sinodal da Paz, lá de Santa Rosa. Maísa, o que você está achando do Descubra de 2017? Eu acho que agregou muito conhecimento para as faculdades que eu penso em fazer. Me ajudou muito a tirar muitas dúvidas que eu tive e acho que os alunos estão fazendo um bom trabalho aqui. E está te ajudando na tua escolha profissional? Me tirou muitas dúvidas que eu tinha sobre os dois cursos que eu tenho dúvida, que eu tenho vontade de fazer. E quais são os cursos? Relações Internacionais e Medicina. E agora eu estou aqui com o Cais, que também quer fazer jornalismo, né Cais? E é lá de Santana do Livramento. E a UFSM é uma das tuas opções para fazer jornalismo. Por quê? O meu sonho sempre foi conhecer a UFSM. Mas é que, como a gente não tem muita possibilidade, porque eu vim de uma família muçulmana, então é meio rígido a gente sair, viajar, essas coisas para conhecer. Eles acham meio estranho, mas eu tive um sonho e hoje eu estou realizando com essa viagem para a Descubra. Então hoje é a primeira vez que eu estou me conhecendo, estou amando. E agora eu estou aqui com o Wallace, que é aqui de Santa Maria mesmo, né? O Alisson do Colégio Marco Polo. E Wallace, que curso você quer fazer? Você já sabe ou ainda está em dúvida? Direito, principalmente direito, quero fazer. Mas quando eu gostei dessa feira, que foi um grande apoio para mim, tem várias ideias, tipo técnico e agricultura, executor de tecnia e vários cursinhos. Eu estou aqui com a Mariana de São Borja, que quer fazer medicina, né Mariana? E a Mariana acabou de dar uma voltinha aqui nos estandes do Descubra. O que você está achando do evento, Mariana? Eu estou achando bem legal, ele é bem didático, as atividades são envolventes, é bem divertido. E você acha que vai te auxiliar na sua escolha, na sua decisão de fazer medicina? É, eu já estava bem decidida, mas me ajudou muito a descobrir mais sobre o curso e mais sobre a UFSM e tal. Boa sorte, Mariana, em passar em medicina e também bom evento para ti. Muito obrigada.